A adesão do seu paciente ao tratamento te preocupa? Muitas vezes, quando dispensamos uma fórmula, seja em cápsula, seja em creme, não ficamos sabendo se o paciente aderiu ou não ao tratamento. Às vezes, ele nem volta na farmácia, ele nem volta no prescritor, ou ele volta no prescritor e esse prescritor fala naquela farmácia eu não quero mais. Mas, por que será que isso acontece? Você já parou para se perguntar por que isso acontece? Quando dispensamos uma fórmula via oral, em cápsulas, muitas vezes o nosso paciente pode apresentar efeitos colaterais. Por exemplo, dor de estômago, enjoo, principalmente aqueles medicamentos que são metabolizados no fígado. Isso acontece muito. Nesses casos, temos algumas alternativas para que o paciente continue o seu tratamento e evitamos esses efeitos colaterais. Isso é uma decisão da farmácia, o farmacêutico, junto com o prescritor. Qual é a forma que a gente pode utilizar para evitar esses efeitos colaterais? O que chamamos de efeito de primeira passagem, a via transdérmica. Você quer saber mais o que eu tenho para te contar? Fica aqui comigo. Só que antes eu vou te fazer um pedido, que é muito importante para a gente. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, ative lá o sininho, dê o seu like. Se você tiver sugestões de outros temas para que a gente converse aqui, deixe lá nos comentários. Eu conto com a sua ajuda. Quando fazemos o uso de ativos na aplicação transdérmica, temos algumas características que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Por exemplo, a dosagem do ativo. A dosagem sempre é menor. Hoje, pessoal, mais do que nunca, o consumidor, o nosso paciente, se preocupa com o sensorial. Se aquele sensorial é agradável, se não vai ficar pegajoso, se não vai grudar na roupa, se tem cheiro. Pensa, você passa alguma coisa e ficou tudo pegajoso. Você sente aquele odor de gordura, por exemplo. É horrível. O paciente, ele busca por sensoriais destacados, por sensoriais premium. Seja para um dermocosmético, seja para um produto pharma, um tratamento. E em cima disso, um dos nossos principais parceiros, a multinacional brasileira ChemUnion, desenvolveu Dermatru. Dermatru é uma base transdérmica, onde sua principal característica é o sensorial destacado. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. A diferença na absorção. Percebam. Já absorveu. Olha aqui. Sem taque e sem odor. Isso faz com que o teu paciente tenha adesão ao tratamento. Qual tratamento? Que tipo de medicamento a gente pode ter efeitos colaterais e que a administração dele a gente consegue uma maior adesão por via transdérmica? Por exemplo, terapia da dor. Eu sou uma pessoa que eu não posso tomar cetoprofeno. Já tive que tomar em alguns momentos, mas eu não posso. Eu tenho muita dor de estômago. Eu tive que eliminar via oral do cetoprofeno. Outra classe de medicamento que pode causar alguns efeitos colaterais. Os hormônios. Para isso, nós temos a alternativa Dermatru. A base transdérmica que tem um sensorial completamente diferente do que se tem no mercado. E quer saber mais? Todos os testes foram realizados. Testes com ativos que são utilizados para a terapia da dor. E testes com ativos que são utilizados para a terapia hormonal. Os principais do mercado. Cetoprofeno, nimesulida, testosterona, estradiol, progesterona. E nas concentrações que mais são prescritas. E qual foi o resultado? Dermatru leva o ativo até a corrente sanguínea. E esses estudos, pessoal, foram comparativos ao que se tem no mercado. O percentual de ativo que atinge a corrente sanguínea é igual ao que se tem no mercado. Então, por que eu vou trabalhar com um produto que o meu paciente não vai gostar do sensorial? Que o odor é ruim? Que vai grudar na roupa? Se ele passar de noite, vai grudar no lençol? Se tiver um clima mais quente, aquilo vai ficar mais pegajoso ainda? Se eu tenho a opção do Dermatru? Você quer comprovar que tudo o que eu falei aqui, os estudos que eu te mostrei, realmente são verdade? Fale com o consultor Inove Magistral e adquira já a sua embalagem de Dermatru. Fale com o consultor Inove Magistral e adquira já a sua embalagem de Dermatru.